E a Casa de Missão da Canção Nova, na cidade paulista de São José do Rio Preto, completa 18 anos este mês. E leva ao Noroeste Paulista a Palavra de Deus. E neste local que os missionários se mantêm firmes em suas atividades. Por meio das ondas da rádio, chegam a lugares mais distantes e alcançam muitos corações. Quase duas décadas anunciando a boa nova de Cristo por essas ondas. A Rádio Canção Nova, no coração de Maria. Para mim é comunicar com alegria, porque existe uma alegria em viver essa experiência, em ver o Evangelho, em anunciar o Evangelho e doar a minha vida. E como a Rádio AM nos permite entrar em lugares mais profundos, no meio rural, ontem teve um ouvinte falando, olha gente, eu estou aqui na área rural, escutando vocês de noite. Então é uma grande alegria a gente saber que o Evangelho chega onde a gente nem pode imaginar. E se havia carência da Palavra, agora a sede de Deus transborda. A gente percebe um povo que tem essa sede de Deus, um desejo de buscar, de buscar conhecer o Senhor, de servir. A Canção Nova em São José do Rio Preto vai além e muito além da sua casa de missão. Mas aqui, claro, todos são recebidos de braços abertos. O Santíssimo aguarda logo na entrada. Confissões e orientações espirituais, grupos de oração, missas diárias, um local santo, para um povo que busca a santidade. Hoje nós contamos com 12 missionários do núcleo e 30 missionários do segundo elo. Então é uma missão grande, são portas que se abrem. É evangelização também acontecendo de uma forma mais eficaz nas paróquias, nas cidades vizinhas. Então tem feito um trabalho muito bonito. E cada missionário coloca a sua história à disposição dos que a Deus buscam. A gente cria um vínculo com os nossos clientes, de amizade, de parceria. Então é essa evangelização do tu a tu, da troca de experiência, da vida partilhada. E nesses 18 anos de missão, a Canção Nova tem saído dos estúdios. Tem levado a evangelização a todos os cantos de São José do Rio Preto e região. A rádio, ela chega em lugares que a gente não imagina, pelos testemunhos que chegam sempre, pelos pedidos de oração. Então é um trabalho muito forte de evangelização. E assim como nesses 18 anos, seja por telefone, olho no olho, unidos em Cristo ou pelas ondas do rádio. A Canção Nova, em São José do Rio Preto, continuará cumprindo sua missão de construir homens novos para um mundo novo. Legenda Adriana Zanotto